Costumam me chamar de Mateus, e esse também é o nome que está escrito na minha carteira de identidade ou na minha certidão de nascimento. Mas quem é o Mateus? É esse que está pensando? Ou é esse que está pensando sobre pensar? No nosso dia a dia, vivemos um fluxo incessante de diálogos com nós mesmos. Parte de você quer tomar sorvete, mas outra parte te impede antes que você se levante do sofá, lembrando que está fazendo uma dieta. Na psicanálise, chamou-se esses eus de id e superego, mas antigamente a metáfora eram os daimons, de anjinhos ou diabinho nos ombros. Existem distúrbios e doenças neurológicas que deixam pessoas com personalidades fragmentadas, e até mesmo casos em que o lado esquerdo do cérebro está associado a um eu distinto do lado direito do cérebro. Como demonstrou certos experimentos. Qual dos dois seria o sujeito? A ideia de que temos um eu integrado e unificado ganhou força na modernidade durante o Renascimento e a Revolução Científica. Na filosofia, isto se deveu muito ao trabalho paradigmático de René Descartes. Portanto, para examinarmos o problema do sujeito e o seu estatuto hoje, precisamos começar com o retorno a Descartes no século XVII. Antes de tudo, gostaria de te convidar a se tornar membro do meu canal clicando no botão Seja Membro abaixo do vídeo. Por R$ 4,99 por mês, você terá benefícios como o meu curso exclusivo e contínuo sobre as obras de Nietzsche, vídeos só para membros, como dicas de leitura e escrita acadêmica, agradecimentos nos vídeos e participação de um grupo do WhatsApp comigo e outros membros. Também é uma forma de assegurar o crescimento deste canal, que depende da visibilidade e do apoio de vocês para existir. Descartes propôs uma distinção clara entre a mente, ou alma, e o corpo. Ele acreditava que a mente e o corpo existem independentemente uma da outra. Enquanto o corpo é material e está sujeito às leis da física, a mente é imaterial e não está sujeita às mesmas leis. A mente é a res cogitam, coisa pensante, e o corpo é a res extensa, coisa extensa. Descartes é famoso por sua dúvida metódica nas meditações metafísicas. Ele duvidou de tudo que podia ser duvidado para chegar a uma base sólida e indubitável para o conhecimento. Chegando à conclusão de que, enquanto tudo poderia ser duvidado, a própria dúvida implicava um pensador, uma mente. Essa afirmação o levou ao famoso cogito ergo sum, penso, logo existo, e há uma identidade entre sujeito e pensamento. Apesar de considerar mente e corpo como substâncias separadas, Descartes ainda propôs uma forma de interação entre eles. Ele sugeriu que a glândula pineal, uma pequena estrutura no cérebro, era o ponto de conexão entre a mente e o corpo, facilitando a comunicação entre as duas substâncias. A ciência demonstrou, porém, que a glândula pineal está, na verdade, relacionada à regulação do ritmo circadiano, que é o ciclo natural de sono e vigília do corpo. Assim, embora a glândula pineal tenha uma função importante na regulação do sono e ritmos circadianos, ela não desempenha o papel espiritual ou filosófico alegado por Descartes. Décadas após as obras de Descartes, o padre e filósofo Nicolas Malebranche foi um dos mais contundentes e precisos de seus críticos ao buscar refutar o idealismo cartesiano, sobretudo em sua obra A Busca da Verdade. Segundo Malebranche, Descartes teria dado um salto injustificado ao acreditar que teria descoberto a substância do pensamento simplesmente por constatar que pensa. Malebranche, décadas após Descartes e um século antes de Immanuel Kant reivindica uma participação da sensibilidade para o conhecimento. É a partir de percepções sensíveis que nós podemos obter conhecimento real, conforme demonstrará o Kant depois na Crítica da Razão Pura. Conforme afirmam os pesquisadores Vanessa Henning e Luciano Carlos Utaite em um recente artigo, Neste sentido, Malebranche se parece a um Kant avant la lettre, contrapondo-se ao argumento de Descartes vale para Malebranche, como valerá para Kant, que a simples consciência de si apenas constata a existência de um eu capaz de realizar vários pensamentos, sem que isso signifique que se possa conhecer o que é esse eu, independentemente da modalidade em que ele se manifesta, o fenômeno. Nas palavras de Malebranche, o sentimento interior que tenho de mim mesmo me ensina que sou, que penso, que quero, que sinto, que sofro, etc. Mas ele não me faz conhecer o que sou, a natureza do meu pensamento, da minha vontade, de meus sentimentos, de minhas paixões, de minha dor, nem as relações que todas essas coisas possuem entre elas. Apesar disso, é importante observar que, em muitos outros sentidos, Descartes foi um pensador muito mais moderno do que Malebranche, até porque este último criticou Descartes com o intuito de anular a autonomia que Descartes reivindicou para o Códito Humano e defender que o Códito Humano é dependente de Deus. O que nos interessa, todavia, é como, neste processo, ele antecipou a crítica kantiana. Um século depois, Immanuel Kant desferiu o golpe decisivo contra a ideia da alma de Descartes, ancorando a razão no corpo do sujeito e argumentando que o sujeito não pode acessar as coisas como são em si mesmas, mas apenas pela maneira de suas faculdades mentais de representá-las. Essas faculdades são transcendentais, no entanto, e não meramente empíricas. E todos os seres humanos, sujeitos transcendentais, para quem o conhecimento real é possível, dispõem deste aparato cognitivo e epistemológico. E a sensibilidade, que Malebranche já argumentava ser necessária para as intuições, embora não utilizasse esse termo kantiano, sensibilidade, opera com as formas a priori do tempo e do espaço. Segundo Kant, o tempo não é, senão, a forma do sentido interno, isto é, do intuir a nós mesmos e a nosso estado interno. E o espaço, seguindo a mesma lógica, corresponde ao sentido externo. O entendimento, outra faculdade, e suas categorias, que são, segundo Kant, 12, organizam as percepções da sensibilidade para convertê-las em conceitos da razão, para produzir conhecimento. O sujeito transcendental refere-se, portanto, à estrutura cognitiva inata e universal que cada ser humano possui e que molda a experiência perceptiva e cognitiva. Em outras palavras, é o sujeito, ou o eu, que faz a experiência possível, organizando e interpretando as informações que recebemos do mundo externo. Do tempo do Kant até o nosso, muita coisa aconteceu que não pode ser ignorada. Quando se trata do estudo dessa relação mente-corpo, talvez a coisa mais relevante nesse ínterim que tenha surgido no jogo seja a neurociência. Hoje sabemos, com evidências científicas, que você pode buscar em qualquer lugar da sua cabeça por uma alma ou pela concentração da consciência que você não vai encontrar. Segundo Sam Harris, em A Paisagem Moral, um dualista que acredita na existência de almas imateriais poderia dizer que todo o campo da neurociência é refém da filosofia do fisicalismo, a visão segundo a qual eventos mentais devem ser entendidos como eventos físicos. E ele estaria certo. A suposição de que a mente é produto do cérebro permeia quase tudo o que os neurocientistas fazem. Contudo, até que evidências científicas reabilitem o dualismo, o que é extremamente improvável de acontecer, o fisicalismo é a posição mais científica e, em minha opinião, a mais sensata e racional. Não existe alma. E não existe sujeito. Como eu falo no meu livro Ser Ateu, o sujeito é uma ficção necessária, ao contrário de Deus ou de alma. E uma ficção que deve ser tomada como fictícia e como necessária. Não sabemos muito sobre o fenômeno da consciência e sua origem, mas o que sabemos aponta para a probabilidade de que se trate muito mais de um fenômeno espalhado, uma série de atividades relacionais no nosso organismo, do que de uma unidade. Segundo Sam Harris, no seu livro Despertar, não existe uma região no cérebro que possa ser a sede de uma alma. Tudo o que nos faz humanos, nossa vida emocional, a capacidade para a linguagem, os impulsos que originam comportamentos complexos e nossa capacidade de conter outros impulsos que consideramos não civilizados, se encontra disperso por todo o córtex e também por muitas regiões subcorticais. O pensamento é mediado pela atividade dos neurônios no cérebro. Os neurônios são as células nervosas que transmitem sinais elétricos e químicos. O pensamento envolve a comunicação entre neurônios em redes neurais, onde grupos de neurônios trabalham juntos para processar informações. As sinapses são as junções entre os neurônios, onde ocorre a transmissão de sinais elétricos e químicos. A força e eficiência das sinapses são fundamentais para a formação e manutenção de padrões de pensamento. As conexões sinápticas podem ser modificadas ao longo do tempo em um processo chamado plasticidade sináptica. Diferentes tipos de pensamentos estão associados a diferentes regiões cerebrais. Por exemplo, o córtex pré-frontal desempenha um papel crucial em funções executivas, como planejamento, tomada de decisões e controle inibitório. O hipocampo está envolvido na formação de memórias, enquanto o córtex temporal está associado ao processamento auditivo e visual. Se tratando da consciência, o nosso córtex pré-frontal medial desempenha um papel crucial à medida que é a área responsável por impulsos, emoções, recompensa e juízos de autorrelevância. De certa forma, talvez se houvesse um dano cerebral que anulasse suas atividades, a infeliz vítima poderia ser considerada uma pessoa sem alma. Pode parecer que os problemas em torno da consciência estão ficando mais claros e simples, mas não se iluda. Com o avanço das chamadas inteligências artificiais, tudo indica que ele ficará ainda mais complexo, e possivelmente até desancorado da biologia humana quando nos perguntarmos sobre o conceito preciso da consciência no século XXI e se ela se restringe a seres orgânicos. Um dos experimentos mais importantes da neurociência foi aquele conhecido como o experimento do cérebro dividido, nas décadas de 1960 e 70, envolvendo pacientes que passaram por uma cirurgia conhecida como calosotomia ou comissurotomia. Essa cirurgia foi realizada para tratar casos severos de epilepsia, em que as convulsões eram limitadas a um hemisfério cerebral e não respondiam a tratamentos convencionais. A cirurgia envolve a secção do corpo caloso, que é a principal via de comunicação entre os hemisférios cerebrais, permitindo a transferência de informações entre um e outro. A ideia por trás dessa cirurgia era impedir que as convulsões se espalhassem de um hemisfério para o outro hemisfério. O neurocientista Roger Sperry e seus colaboradores conduziram uma série de experimentos pioneiros com pacientes submetidos a essa cirurgia. Os estudos envolveram a apresentação de estímulos visuais ou táteis de forma seletiva a um hemisfério cerebral, para observar as respostas e entender as funções específicas de cada hemisfério. Os pacientes, ao serem questionados sobre as informações apresentadas a apenas um dos hemisférios, muitas vezes não tinham conhecimento do estímulo apresentado ao outro hemisfério. Isso levou à ideia de que, após a cirurgia, os pacientes poderiam ter uma espécie de consciência dividida entre os hemisférios. Será que esses pacientes expunham de duas almas? Qual lado do cérebro é o sujeito? O sujeito é uma ficção. Somos organismos constituídos por atividades complexas frutos de uma evolução por seleção natural de bilhões de anos. Mas por mais que saibamos, sobre química, física ou biologia, nós também sabemos que não somos somente átomos. Nós somos uma continuação temporal, uma consciência através do tempo. De certa forma, a continuidade psicológica é o que mais importa para nossas identidades. Conforme bem lembra Sam Harris em A Paisagem Moral, o fato de que a razão deve estar enraizada em nossa biologia não nega os princípios da razão. Seja membro do canal e tenha seu nome nos meus vídeos, entre muitos outros benefícios. Aqui vai o agradecimento aos membros atuais. Marjorie Maggie, Vanessa Hennin, a Cartesiana, Maria Assunção, a Nietzscheana, Sociedade do Conhecimento. www.atletradio.com.br Obrigado.